O espaço destinado às lideranças partidárias foi utilizado pela maioria dos líderes na sessão de quarta-feira. O líder do PDT, Vilmar Macari, registrou o encontro realizado em Pato Branco, quando foi assinado o protocolo de intenção para a instalação da indústria soft-sistemas eletrônicos. O senador Osmar Dias, o deputado Zucchi e o deputado Giacobo. Foi assinado, não foi um protocolo de intenções, mas sim assinatura para a abertura de mais uma empresa na área de tecnologia para o município de Pato Branco, mais 60 novos empregos. Isso vem trazer mais benefícios ao nosso município, ao município de Pato Branco, cada vez se consolidando mais como um polo tecnológico. O líder do DEM, vereador Valmir Tasca, comentou sobre o encontro realizado na cidade de Francisco Beltrão, na CEDANSOP, Associação dos Municípios do Sudoeste. Acompanhando esta reunião junto à CANSOP, aliás, na cidade de Francisco Beltrão. Lá estavam presentes mais de 30 prefeitos dos 42 prefeitos do Sudoeste do Paraná. Também estava lá o presidente da CANSOP 13, o Hélio Alves, e nos coube lá, a vereadora Macalha, representaram a nossa entidade, uma vez que o presidente estava em compromisso na cidade de Chopinzinho. E estiveram presentes lá nessa reunião os dois deputados, já citados, Osmar Dias e Álvaro Dias, os deputados federais, Alcenino, Nelson Meurer, Gustavo Fuito, Lupião e Wilson Picler. Cada um disponibilizou essa quantidade de emendas individuais, para que possa ser construída as duas sedes, ou seja, uma aqui em Pato Branco e outra no município de Francisco Beltrão. O líder do PPS, Claudio Mirzanco, reconheceu o empenho, o trabalho dos servidores públicos do município, quando parte da cidade foi atingida por uma tromba d'água, que provocou alagamento em residências e empresas. Nós temos que dar um agradecimento ao funcionalismo público de Pato Branco, pelo empenho em sair do seu feriado e sair na proteção às famílias de Pato Branco, né, desse sinistro e dessa catástrofe, que ninguém imaginava que um dia pudesse acontecer na cidade, que fosse um alagamento. Que só visto pelos nossos avós e tios, há 40 anos atrás, e nós tínhamos terceiros que isso não aconteceria mais na cidade. Mas é o progresso, é o crescimento da cidade de Pato Branco, que é algo que não era previsto. Ninguém imaginava isso, né, que as águas que caem lá no Parque do Sol venham a parar no centro, ou que caia lá na caixa e venham a parar no centro da cidade. E isso aconteceu pela primeira vez. Então, de parabéns à Defesa Civil, que não tem cidade no país ou no mundo que esteja preparada para uma situação dessa, né. E quando você fala mal, ou tenta denegrir a imagem, né, do pessoal que está lá tentando, dentro da sua possibilidade, salvo aguardar o que aconteceu no município, nós temos que dar os parabéns. Então, brilhante trabalho do município, nós fomos em todos os pontos da cidade, é incansável, lá o Enio Roaro correndo, o senhor Vladimir da Rosa, o Radimir, enfim, a estrutura da prefeitura, naquele momento, auxiliou. A tecnologia da informação foi o tema do comentário do vereador Osmar Branco Sobrinho. Ele registrou o encontro realizado na sede da Associação Comercial Empresarial de Pato Branco. Para a Associação Comercial e uma proposta para a Associação Comercial, de parceria. Então, Pato Branco se concretizando, se materializando nesse rumo da tecnologia. Agora, nessa proposta, a Pato Branco Tecnópolis chama a Associação Comercial para que chame os mais de 4 mil empresários patobranquenses e vão ser colocados frente a frente com os meninos que estão na academia, desenvolvendo software, desenvolvendo hardware. E vamos estudar as demandas do empresário e colocar os frente a frente com quem desenvolve essas demandas. Então, podem surgir aí dezenas, centenas de produtos que podem ser vendidos, além de resolver o problema do empresário, podem ser vendidos no Brasil, no Paraná, no mundo, enfim. Nós vamos resolver dois problemas e vamos criar, talvez, novas empresas. O líder do PSTB, vereador Laurindo César, quer revitalizar o projeto de lei que propõe incentivos aos inventores. Lemora-se o dia do inventor e nós hoje fizemos um requerimento parabenizando um aluno lá do município de Planalto que ele desenvolveu uma mini colhedeira para que seja utilizada na propriedade dele. E foi destaque no projeto Feira Consciência realizada no município de Capanema. Portanto, senhor presidente, quantas pessoas, às vezes, lá no interior, eles têm ótimas ideias e bons projetos a desenvolver. E isso para ajudar a minimizar, a facilitar o trabalho da pessoa humana. Na legislatura passada, nós apresentamos um projeto de lei para incentivar o registro de patentes de inventores patobranquenses. Este projeto não foi a plenário, foi engavetado porque houve umas falhas na composição do projeto. Este ano, nós queremos dar uma revisão e pedir uma opinião do Executivo para ver a viabilidade realmente deste projeto ser levado ao plenário. O vereador Luiz Augusto Silva explicou que está trabalhando o projeto de lei que propõe a abertura de alguns estabelecimentos da rede municipal no período de férias e com oferta de merenda escolar. Eu encaminhei um requerimento solicitando, junto à Secretaria de Associação Social, quantas famílias são cadastradas efetivamente e qual o número de crianças que poderiam ser beneficiadas, para que a gente possa ter um mapeamento das localidades e poder executar este projeto. Já tem um esboço inicial e, infelizmente, está bem localizado a questão das pessoas mais carentes, das crianças que precisam de mais auxílio, mas, em contrapartida, isso facilitaria o projeto, porque abriria algumas dos meus cálculos, duas ou três escolas com merenda, poderia tirar essa criança da rua, faria com que os pais pudessem trabalhar tranquilo e daria dignidade para essa criança. Eu tenho repetido e falei para o vereador hoje pela manhã que isso não é custo, é investimento do município que se faz em crianças de grupo de risco, dando dignidade e dando alimento, porque o MEC aí comprove várias pesquisas, uma maior dificuldade de aprendizagem, e aprendizagem é justamente a falta de alimentação. Então, esse projeto eu vou estar trabalhando, apresentando novos indicadores na sequência, mas tenho certeza que pode contribuir muito e dar exemplo, o Pato Branco pode dar um exemplo para vários municípios do Brasil, que a criança carente com dificuldade possa ter pelo menos uma merenda digna, como já os tem, no período de férias, desafogando aí os recursos da família carente e permitindo que essa criança possa se desenvolver com tranquilidade. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.